MÚSICA MÚSICA Aqui na chuva você desceu com papelão, bota o papelão aqui ó, fazia que não é para o tué colocar na caixa d'água e sair de deslizando, viu? Cadu, cadu vai correndo! Esqueci o senhor tá com caraca pra mim! Sim! Amém. Nossa, tá aqui de saúde. Vitamina C. Ficou! Sol! Eu acho que tá me levando pra trás. A CIDADE NO BRASIL